Música Cara, eu acho que são duas prioridades, numa só né, porque eu acho que o salário tem que ser pago e a nossa faixa QRS também tem que ser arrumada né, o mais urgente possível, com certeza, porque olha o que está acontecendo ali é acidente, já houve atropelamento e sempre o carro estragado, fazer o que? Não, mas eu nem questiono isso aí, a gente fica até com vergonha quando vem um turista e acontece o que acontece aí, estão na beira da estrada arrumando roda. Com certeza não, porque a prioridade é a folha de pagamento do estado e já está parcelada e esses recursos, e só falam que vem o recurso do Banco Mundial e não chega nunca para arrumar a RS, com certeza o município de Itapes vai perder muito em turismo devido a RS estar dessa forma. Olha, eu acho que não, os turistas que virem para cá, eu acho que vão se surpreender, não com a beleza da cidade, mas com o número de buracos na faixa. Não, não vai arrumar, por causa que não tem condições, não tem condições financeiras, não tem jeito né, por causa que a crise está não só no Rio Grande do Sul, como no país todo, e isso vem, é toda uma cadeia né, vem da União para o estado e vem para o município, se o município não tem verba, porque não está vindo da União, aí não tem como arrumar as estradas. Música Música Música